Agora a gente vai experimentar um sorvete turco. Bom, não sei o que tem de diferente, mas é um sorvete. É bem forte o gosto. Mas lá ele fazendo parecia que era um sorvete tipo cozido. Olha, ele até é mais duro assim pra pegar, ó. Aí você entra nos becos aqui e vai vendo as lojinhas. Tem loja de roupa aqui, perfumes. Aí tem lojinha de suverniz também. É difícil achar loja de suverniz aqui. A gente achou umas duas só aqui dentro da galeria. E olha que bonita a arquitetura aqui dentro também. Ah, esse aqui é o mapa da galeria. Olha o tamanho. Grande, hein? Olha o nome das lojas, tô bem árabe. Aqui é raiz total. Aí mais roupas locais. Na verdade tá com cara de roupa indiana isso daqui. Quase, né? Tá mesmo. Aí pra cá mais mercado. Mas aqui já é um pouco mais vazio. Já não é tão cheio igual lá dentro. Aqui é tipo uma calçada na rua. É o entorno, né, do mercado. Vamos indo que eu vou mostrando pra vocês. Continuando. Aqui já é um pouco mais tranquilo mesmo. Já não é tão cheio. Eu sei que a gente tá numa cultura diferente, assim, é bem legal conhecer, é maravilhoso. Mas ver o pessoal de burca, assim, dá um... Dá tipo uma aflição, não sei. Aqui uma área kids. Tem uns brinquedinhos ali. Tem até cavalo de verdade aqui, ó, pra você passear aqui no quadrado. Tem um camelo aqui no meio do centro também. Ah, legal ver o camelo, mas tadinho. Um espacinho pequeno pro camelo, ó. E ali no fundo é um prédio que dá pra ver de longe. Não sei se é uma mesquita ali. A gente vai lá pra ver. Bom, olhando daqui tá escrito tudo em árabe, então não vai dar pra saber o que que é. Mas tá com muito cara de ser uma mesquita. Mas a gente não vai lá não, porque atravessar a rua aqui é meio chato. Ó, olhando por aqui agora desse ângulo como fica bonito também. E aqui, acho que são aqueles prédios lá do bairro moderno de Doha. Não tenho certeza, sei lá. Mas depois a gente vai dar uma passada lá hoje ou amanhã. Agora a gente vai comer um pedaço dessa tortona aqui, esse doce. Na verdade, eu não sei se é torta, né? Mas é um doce típico deles aqui. Dá pra ver que é pistache em cima, né? Nossa, dois pedações por 15 catares. Dá mais ou menos uns 22, 23 reais. Normalmente eu não gosto muito desse tipo de doce. Mas vamos ver, a gente tá aqui é pra experimentar, né? É bom, gostei. Ele é um doce misturado com alguma coisa salgada. Alguma coisa que eu sei do que é o gosto, mas não tô lembrando. É de queijo mesmo? É de queijo. É de queijo. É queijo, é verdade, é queijo. Normalmente a filmagem não fica boa com flash, mas eu vou tentar ligar pra mostrar pra vocês. Olha, tem esse cabelinho em cima que é doce e o queijo embaixo. Ah, eu gostei. Achei interessante. Normalmente eu não gosto desses doces, mas é gostoso. Esse aqui eu gostei. Olha, é bonito pra caramba esses predinhos. É bem bonito mesmo. Eu acho bem bonito. Esse local assim é só predinho assim, é rodeado de predinho assim, nesse estilo. Bem gostoso bater perna aqui, hein? Bem gostoso mesmo. É local misturado com turista, misturado com um monte de coisa. Olha aqui também, ó, que rústico, né? Que bonito, típico. E a gente acabou de descobrir que atravessando essa galeria aqui por baixo da avenida, é só ir reto aqui, a gente já caiu no nosso hotel. E a gente dando mó volta pra atravessar, pra chegar lá no local. Ó, ainda tem elevadorzinho pra ir com o carrinho do bebê. Nossa. Bom, se bem que a gente tá no nosso primeiro dia, né? Então a gente tá mandando bem até. Ah, e aqui é a entrada do Soukwakif. Que era só descer a escada rolante. Saí do hotel e descer a escada rolante e a gente já caía aqui. Eu tô dando mó volta lá por trás. Olha o bondinho, olha o bondinho. Ê, bondinho. Olha lá, o bondinho pequenininho. Tchau, bondinho. E o novo dia começou, na verdade já tá terminando, né? A gente pegou o dia pra descansar um pouco hoje, que a gente tá bem cansado da viagem ainda. Segundo dia no Catar. E a gente veio aqui agora na área dos prédioins do Catar. Os famosos prédioins do Catar. A parte rica do Catar. Olha só. Lá onde a gente tá hospedado, lá perto do Souk, não são... não tem prédioão, assim. Tem os prédios do hotel e tal. Mas os prédioins são aqui. São três estações de metrô. Rápido, gente. Chegou em 15 minutos. Nem deu pra cansar. E agora são 15 pras 10 da noite. Nossa, deserto mesmo. O único lugar que tem movimento, assim, à noite é lá no Souk. Aqui tá deserto. Agora vamos ver onde a gente tá indo lá, se vai ter movimento. Bom, galera. Na verdade, a gente vai tentar descer em outra estação de metrô. Porque o mapa mandou a gente descer lá na estação West Bay. West Bay é onde tem os prédios mesmo. Aí tem a estação Corniche, que é uma antes. Só que o mapa mandou a gente descer na West Bay. Então vamos tentar ir na Corniche. Já estamos aqui. Já vamos passar na frente. Então não custa tentar, né? Vamos ver se vai dar bom. Porque o Google Maps, às vezes ele dá umas falhas, assim, né? Aqui mesmo. Ele já mandou a gente... Quando a gente tava chegando aqui em Doha, Ele mandou a gente pro hotel pra uma rua lá atrás, nada a ver. Sendo que era só atravessar a rua ali e já chegava no hotel. A gente foi descobrir isso sozinhos. Então vamos ver aí se o Google Maps tá falhando. Aí eu já deixo a observação aqui pra vocês. Os mesmos prédios, a mesma vista, só que um pouquinho mais de longe. Ainda bem que o bilhete do metrô vale pro dia todo. Já é o terceiro metrô que a gente vai pegar à toa. Vai começar o dia com esse baita cafezão da manhã. Tem algumas coisas que são típicas daqui, ó. Esses molhinhos aqui, por exemplo. Isso aqui se chama homus. Homus, não sei se é assim que fala. Esse eu não sei o nome, mas eu sei que é típico daqui também. O quibinho. Aí essa massa aqui também. Olha esse café. Meu Deus do céu. Aí esse iogurte aqui também, que tá bonito pra caramba. Acho que é de pêssego esse. Tava escrito no pitch, de pêssego. Eu não fiquei mostrando muito o café da manhã. Nossa, mas aqueles molhinhos árabes estavam espetaculares. Com aquele quibe, você molha o quibe assim no molhinho e come. Meu Deus, que delícia. Muito bom mesmo. Eu não esperava que eu ia gostar tanto desses molhos árabes. Eu pensei que ia ser meio estranho. Mas são maravilhosos. Todos, todos eles. É, e aqui no hotel segue ouvindo uma música árabe. Que só tem canal árabe. Não tem mais nada. Ainda bem que a gente achou esse canalzinho de música aqui, ó. Mas só canal árabe. Só os canais árabes. Ainda bem que a gente achou um canalzinho de música aqui, porque... Não tem nada, 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 nada na TV. E olha a vista aqui de cima do hotel Didi agora. É uma mistura, né, de arquitetura árabe com arquitetura de prédios moderna. Bem legal, é emocionante você estar num lugar desse, diferente assim, sabia? Ontem não deu pra mostrar porque nós já chegamos de noite. Mas olha aqui a piscininha do hotel. Piscina, tem um barzinho ali. Com narguiles. E aqui como é um hotel internacional, aqui no centro do Souk. Você pode ficar de biquíni, de maiô, à vontade. Agora se fosse numa praia pública, por exemplo, eu já não poderia. Mas aqui dentro do hotel internacional pode. E esse hotel aqui também é licenciado pra vender bebidas alcoólicas. Porque não pode beber, consumir bebidas alcoólicas aqui, né? Mas dentro desse hotel que é internacional pode. Olha lá, com aquele prédio árabe ali no fundo de paisagem. Bem legal mesmo, diferente. Bem diferente. Aí aqui na recepção do hotel tem tipo um chá pra você se servir. Vamos ver se é bom? Pega um pouquinho aí, namorada. Parece que é chá com leite. Ih, acabou? Na volta a gente pega um pouquinho. Saindo do hotel a gente já cai aqui. Parece ser tipo uma pracinha comercial. Aqui passa um bondinho, provavelmente. É, tem um ponto ali de bondinho, ó. Ontem, não sei se vocês assistiram o vídeo anterior, a gente comprou um bilhete de metrô à noite. E lá dizia que vale pra um dia inteiro. No bilhete, pelo que eu entendi, pelo que nós entendemos, ele vale até hoje às duas da tarde. Vamos fazer o teste agora pra ver se ele vai passar normal. Agora são meio-dia. Vamos ver se tá valendo ainda. O pessoal fica olhando assim pra gente e eles devem ficar imaginando. Nossa, da onde que é esses loucos aí? Esse povo que anda sem burca, sem lenço na cabeça? De bermuda? Eu tô andando de bermuda aqui. Falaram que não pode andar com o joelho exposto, né? Mas o joelho até que tá cobrindo. A bermuda até que tá cobrindo o joelho. Mas tô andando de bermuda. Se alguém falar alguma coisa... É, não tava valendo mais. Ele valia até as duas e cinquenta e oito da manhã de hoje. Então a gente vai ter que comprar outro mesmo. Ah, e agora sim, ó. A gente comprou outro e vale até as duas e cinquenta e oito da manhã de hoje agora. Dia três, tá vendo? Então sempre que você comprou pro dia, ele sempre vai valer pra até duas e cinquenta e oito da manhã. Ó, vou falar que aqui a logística pra você entender como que pega o transporte público é muito mais fácil que na Europa, por exemplo. Na Europa passa diversos metrôs, diversas linhas no mesmo trilho. Eu lembro, não sei se vocês assistiram, quando a gente chegou lá na Áustria, que foi nosso primeiro ponto de partida, a gente ficou duas horas pra entender qual metrô a gente ia pegar pra chegar no hotel. Aqui tá sendo tudo de primeira. E fora que o metrô tá muito barato, você usa, você paga o dia inteiro, você usa o dia inteiro. Então tá saindo muito barato. Olha, eu não sei se dá pra enxergar ali na placa, mas os vagões são divididos. Isso aqui é vagão pra família, por exemplo. A gente vai usar esse aqui. Olha lá o desenho da família, que aqui é vagão de família. Mas não pode fumar, não pode comer, não pode jogar lixo, não pode ficar em pé nesse estofado maravilhoso e nem deitar. Olha, e aqui o vagão standard é só pra homem. Então realmente os vagões são separados mesmo. E ontem acho que a gente pegou vagão só de homens. Mas beleza, né? Tamo aprendendo. E pra sair também tem que passar o bilhete. O chão tá brilhando dourado. Será que é ouro aqui no chão? Acho que no vídeo não vai dar pra ver direito, mas ele reluz, ele brilha mesmo. A logística aqui no Qatar até agora tá muito fácil, rápido. A gente foi até a linha final agora, saindo do hotel não deu nem 20 minutos. Rapidinho, barato. Tá bem fácil andar aqui, bem fácil mesmo. Ah, e outra observação. Aqui o térreo, ele é a letra G. Ele não é T de térreo, não. Olha o tamanho desse ar-condicionado na entrada do metrô. Gigante, gelado. Ó, vem um vento no corpo todo. E aí, bebezinho, tá fresquinho aí? Olha lá do outro lado o Carrefour. Árabe gigante. A gente vai tentar ir lá filmar pra vocês depois. Não vou prometer, porque aqui é meio complicadinho essas coisas, mas a gente vai tentar. E ali um estádio da Copa. Eu não sei qual o estádio exatamente, mas é novo. Foi feito pra Copa. E aqui parece que tudo foi feito pra Copa. Aqui você olha assim, parece que era um deserto recentemente. E que construíram essas coisas agora. Eu acho que o nosso destino é aí dentro. Se não for, a gente vai lá ver o que é esse prédio aí. Porque tá bonitão, diferente. E chegamos no nosso destino. Aqui é tipo uma Veneza deles. Imitando a Veneza lá da Itália. É um shopping. É um shopping imitando a Veneza. Ó, fizeram até o céu. As casas em volta. Certinho. E olha aqui o rio. Pode até pra passear se você quiser com a gôndola. E é igualzinho mesmo a Veneza. Ah, e você vai andando. É um shopping mesmo. A céu aberto que eles dizem é esse céuzinho desenhado em cima. Mas não é a céu, a céu aberto. Mas dá a impressão que é. Bem fresquinho aqui dentro. Bastante ar-condicionado, provavelmente. Enquanto a mamãe foi trocar o bebê no banheiro. Tô aqui esperando aqui sentado. Nessa poltrona de couro. Ó. Ah, tem um McDonald's aqui também. Só que a gente não vai gravar porque eu não sei se vocês querem. Se vocês quiserem, escreve aí nos comentários que a gente grava. Senão a gente vai passar batido. Aí ó, uma batata de ralapenho. Ó lá, a gôndola de novo. Termina aqui já. Ó, tem até um outback do Qatar aqui. Nunca tinha visto outback diferente assim. Primeira vez. Ó, tem até uma declátano aqui no Qatar. Declátano acho que é no mundo inteiro também, né? Mas eu nunca tinha visto assim. O bebê já tava ficando um pouco estressadinho. Aí colocamos o vídeo dele. Tá no passeio aqui assistindo os vídeos, né, bebezinho? Os vidinhos de bebê. Agora a gente vai fazer o teste de novo. Se o bilhete do metrô vai passar sem ter que pagar nada. A gente comprou agora há pouco, né? E não são duas da manhã ainda. Vamos ver se vai funcionar. Ah, agora foi, bebezinho. Realmente, pra se locomover aqui, a logística é muito simples e fácil. A gente já tá até descobrindo os atalhos aqui. Os atalhos na estação, os atalhos na rua. E é nosso primeiro dia ainda. Então é muito simples mesmo. Nem se compara com a Europa, por exemplo. Na Europa foi muito mais difícil pra entender a logística de lá. Aqui agora, pra gente virar local, só falta colocar o lenço. Colocar aqui o Habib aqui no chapéu aqui. E já tamo local. Nossa, e olha a proeza que a namorada conseguiu. Parear o notebook na televisão. Ai, não vamos ficar mais meses ouvindo música árabe. Sucesso. É, se bem que o Netflix também tá em árabe. Vamos ver se vai puxar aí, né? Vamos aproveitar que já tá filmando. Vamos testar. Clicar lá em entrar. E conseguimos logar no Netflix. E sem aqueles VPN que o pessoal indica aí pra ganhar comissão. Não sei se vocês já viram aí outros canais que indicam um tal de VPN. É pra pagar e tirar localização. Eles indicam os pagos porque eles ganham comissão. E tá aqui, ó. A gente conseguiu de graça, sem pagar nada. A gente não, né? A namorada. A namorada que conseguiu aqui. Sem pagar nada. Absolutamente nada. Ah, vamos conhecer Doha no Qatar à noite também. Vamos ver como que é a noite aqui também, né? Vem comigo, vem comigo. Bora agora. Ó, já saindo aqui do hotel tem essas fontes iluminadas aqui. Eu não sei ao certo pra que que serve. Não sei se é só pra iluminar ou se tem alguma utilidade. Mas é bonito. Dá um destaque à noite. As ruas aqui no Qatar de noite, em Doha, são bem vazias. É difícil você ver uma rua muito cheia, assim. É claro que aqui a gente não tá no centro, no centro, né? Mas, nenhuma rua aqui é cheia. Acho que o único lugar que é cheio é lá no Sul-Wakif. Não sei se é assim que fala. A gente vai dar uma passada lá pra filmar também. Aí, virando aqui, já começa a ter um movimento a mais. Porque ali já é o centro. Ali já é o Sul-Wakif. Já é por ali. Vai ter aquele prédio ali também que deve ser alguma coisa. Tá vendo ali na frente aquele prédio iluminado? Ele tá sempre destacado, esse prédio. Então, deve ser alguma coisa importante lá também. É, como eu falei no vídeo anterior, o trânsito aqui, ele... Não chega a ser caótico, mas ele já é um pouco tumultuadinho. Creio que por influência dos indianos. Porque aqui tem bastante indiano de taxista, de motorista. Então, creio que os indianos têm um pouco de influência aqui no trânsito. É, tanto que o cara acabou de subir na calçada pra fazer uma manobra. Não sei se a câmera pegou. Aqui tem câmera em todo lugar. Todo lugar que você olha, aqui tem uma câmera. E câmera grande, assim, no poste, do nada. Você olha pro lado, tem uma câmera na sua cara. Ah, é legal isso, né? Traz bastante segurança. Ó, e aqui o Souk vem indo um pouquinho de longe ainda. Essa área aqui, eu não sei o que é esse espaço aqui, que tá tudo apagado. Não sei se é realmente pra dar uma passeada ao ar livre. Não sei por quê. Mas tem bastante espaço aqui, sem nada. E é bem grande o espaço. Ah, e aqui já chegou no... No Souk. Aqui já é bem movimentado. Aqui já tem bastante movimento. Tanto de turista, quanto de pessoas locais. Ó, aqui nessa parte tem bastante comércio de roupas. Ali na frente, mais restaurantes. Mas aqui no começo é mais roupas. Perfumes. Agora a gente vai jantar num restaurante legal aqui. Vamos pegar o dia de restaurante bacana hoje. Aí de entrada ele trouxe esses pães árabes. Eu nem pedi, ele que trouxe. Aí o homus, eu que pedi. O homus é um molho, uma pasta feita de grão de bico, azeite, limão. É uma delícia. Eu comi no café da manhã do hotel hoje. Agora a gente vai experimentar o pão árabe com molho árabe. Direto da fonte. Ele vai gostar, hein? Ó, o pão tá quentinho. Aí você pega assim com a mão, ó. Ó. Hum. Uma delícia. O pão é molinho. O pão é molinho, quentinho. Aí na boca parece que vira uma pasta, assim, junto com o homus. Parece que um interliga com o outro, assim. Nossa, que delícia que é isso aqui. Olhando assim, parece que é um pão, tipo, frio, seco, né? Não, mas ele é molinho, quentinho. E combina pra caramba com o molho. Uma delícia. Aí a gente pediu esse prato aqui de cordeiro. Eu não sei ao certo o que tem junto ali. Tô vendo umas batatas, uns cogumelos. Parece que bastante tempero. E esse arroz branco aqui com os temperinhos também. Esse prato aqui custou 117 katares, eu acho. Foi bem caro. Mas como a gente vai ficar aqui dois dias, três dias, a gente decidiu aproveitar. Primeiro eu vou experimentar o arroz puro pra ver qual que é o arroz deles. É diferente. Tem alguma coisa no arroz que parece tipo uma manteiga. Eu não sei se é manteiga. Mas a consistência, assim, é como se fosse uma manteiga derretida no arroz. Mas eu não sei ao certo o que é, mas é bem gostoso. É diferente, é muito bom. É muito bom mesmo. Aí completão ficou assim no prato. Vamos ver agora. Nossa, depois que eu pedi dois sucos de laranja, eu fui olhar no cardápio direito, quer dizer, não sei se eu olhei direito, 25 katares cada suco. Isso daí dá 40 reais, quase 40 reais um copo de suco. Meu Deus do céu, tomara que não seja isso. É, dois copos de suco, mais de 70 reais. Vai fazer o que, né? Eu não sei falar inglês, não sei falar nada. É esse o preço que a gente acaba pagando às vezes. Mas tá bom, faz parte. Acontece, vai fazer o que. E pra lá sai a área dos restaurantes. Tem diversos restaurantes. É que aqui a gente resolveu vir no mais arrumadinho hoje, pra pegar um cordeirão. Mas tem um monte pra lá. Tem mais barato também. Olha a arquitetura aqui do local. Que legal que é. É muito bonito. Olha pra lá também que coisa mais bonita. Bem iluminada. Essas luzes dão, sei lá, dão um realce na arquitetura. Lá em cima a bandeira do Qatar. Bem legal aqui mesmo, hein? Olha a delegacia aqui do Qatar também, como que é diferente. Na verdade, aqui no Qatar, nem era nosso destino. A gente tá indo pra Ásia, mais pra Ásia, lá pra frente. Só que aqui, saindo do Brasil, é um dos pontos aí de parada, né? No meio do caminho. Então a gente vai ficar aqui dois dias. Hoje já é o segundo dia. E amanhã a gente já vai embora. Já vai conhecer aí os países mais exóticos do mundo. A partir de amanhã. Então a gente parou aqui só pra dar uma filmada aí pra vocês também. Pra ver como que era. A gente não tá conhecendo toda a Doha. Só batendo uma perninha aí pra conhecer alguns pontos. E amanhã já estamos indo embora. Mas tem muito mais coisa pra fazer aqui em Doha. Pra quem tá viajando pra cá mesmo, tem uma série de coisas aí pra fazer. Mas a gente que só tá parando aí pra ir pra outro destino, dois dias. É isso aí. É, chegamos aqui. Aqui se chama Coniche. É, ali é o calçadão. Ali tem seis quilômetros de calçadão. Aí você vai andando. Tem algum lugar por aqui que o pessoal fica e tal. Mas daqui não dá pra ver nada. Se for é bem longe. E a gente não vai andar tudo isso hoje porque a gente tá realmente exausto. E hoje também é segunda-feira, né? Não sei se vai ter muito movimento aqui mesmo. E amanhã a gente vai acordar cinco da manhã pra pegar o voo. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, galera. Fica ligado aí no canal. Que agora os países mais exóticos do mundo aí a gente vai conhecer nos próximos destinos. O próximo já é um dos mais exóticos que tem. Então, se você não é inscrito, o que é que lhe se inscrever? Pra você ter acesso aí a todo o conteúdo. Não perder nenhum episódio. E qualquer dica aí que vocês precisarem, só deixar nos comentários, tá bom? Então, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!